Ainda não tive coragem de arrumar a cama que a gente fez amor Pela última vez, pela última vez O teu cheiro está entre nossos lençóis E na memória o calor do seu corpo debaixo do cobertor E a gente fez amor Será que você ainda pensa em mim? Será que nossa casa teve fim? Quero ouvir de você Eu preciso saber Independente da sua decisão Quero falar o fundo do meu coração Que valeu a pena Tudo que a gente viveu Que pena que acabou E o meu coração chorou Que pena que acabou Oh 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 oh